E aí galera, Little Cap aqui com mais um giro de notícias da semana E a primeira notícia que a gente vai falar aqui hoje é a notícia de um novo headset Xbox Wireless oficial De fundo vocês vão estar vendo o trailer aí desse novo headset É um headset que vai ser totalmente sem fio, não temos muitas informações sobre ele no Brasil ainda A informação que temos é que ele vai custar 100 dólares E vamos ver como que vai ser, quanto que ele vai chegar aqui no Brasil E como que a gente vai ter acesso a esse headset Também não temos muitas informações sobre a base dele, sobre como que ele vai ser recarregado Mas o que a gente tem é que vai ser um headset wireless e muito bonito e com muito foco na próxima geração Então vocês estão vendo de fundo aí o design dele, chamou bastante atenção Com certeza vai ser um headset muito interessante Agora a gente vai para mais uma notícia de Xbox que tem a ver com o FPS Boost Que foi uma notícia que foi revelada essa semana De um update que vai ter nessa nova geração de consoles para o Series X e para o Series S Onde os jogos da retrocompatibilidade, os jogos retrocompatíveis Vão ter um aumento de FPS Então o jogo que teria ali uns 30 FPS Naturalmente ele vai ter mais FPS com esse FPS Boost Novamente, esse Boost vai servir só para jogos retrocompatíveis É uma funcionalidade nova que vai ter nesses novos consoles Semelhante à funcionalidade de Kick Resume que a gente já tem Então eles vão adicionar isso aí via software, via atualização E vai dar um ganho aí absurdo de FPS nos jogos retrocompatíveis Mesmo a empresa não precisando mexer em nada disso Vai ser uma coisa natural do console E o Game Pass não para, o Game Pass vai ter novas adições De fundo vocês estão vendo aí a imagem de novos jogos que estão chegando Ao longo dessa semana e das próximas semanas ao Xbox Game Pass Novamente mais jogos chegando Destaque aqui para o Wreckfest, muito interessante E vários outros jogos aí estão sendo adicionados ao Xbox Game Pass De fundo agora vocês estão vendo quais são A gente também teve a adição de uma nova PTB do Grounded E semana que vem o Capitão vai trazer novidades dessa PTB É o update 0.7.0 do Grounded Que também vai ser liberado na versão do Game Preview E nessa semana seguinte de agora O Capitão vai trazer muito conteúdo dessa PTB Essa PTB você já pode baixar ela, já está disponível para teste E aqui no canal o Capitão já trouxe vídeos ensinando a como baixar essa nova PTB E as outras anteriores As PTBs para quem não sabe é uma versão de teste Antes mesmo do Game Preview do Grounded Que traz novos conteúdos E dessa vez a gente vai ter conteúdos novos relacionados à construção E também a outros elementos aí no jardim Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade Na próxima semana e nos dias seguintes sobre Grounded A gente tem também muitas novidades do COD A Season 2 foi anunciada e de fundo você já está vendo o trailer de gameplay Com várias novidades Entre elas as novidades que mais se destacam São as 6 armas novas que a gente vai ter ao longo da Season Então a gente vai ter Crossbow A gente vai ter A Galil do Black Ops 1 de volta Vai ter muitas armas adicionadas E a gente vai ter muita novidade de Zombies também Então para quem tem o Black Ops Cold War Agora esse novo passe ele está dando mais destaque para o Cold War Porém sem deixar de dar destaque também para o Warzone O Warzone no finalzinho da estrela a gente viu um navio chegando ali no porto Na região de Verdusk E aí a gente já sabe que vai ter mudanças em Verdusk Não somente essa questão do navio aí Mas também vão ter outras áreas novas A gente vai ter novos modos chegando também ao Warzone Novos modos para o 6v6 e para os outros modos do Cold War também E tudo isso adicionado a conteúdos da loja e do passe Ao longo dessa Season 2 Que vai chegar aí no dia 24 e dia 25 agora dessa próxima semana A gente já tem praticamente todas as informações Mas algumas coisas ainda não estão bem claras E a gente vai ter que esperar para ver e testar no dia Uma delas é um dos novos modos Que é o modo Zombies Que vai ser adicionado Que ele vai funcionar nos mapas Do modo Bomba Suja Aquele modo Dirty Bomb Vai ter um modo Zombies Que vai acontecer nos mapas do Bomba Suja Vai ser um modo Zombies aí bem ambicioso Um mapa bem grande E bem diferente do Zombies tradicional Que a gente já conhece Então vai ter muita novidade de COD ao longo dessa semana O Capitão também deve trazer aqui no canal Beleza? E esse foi o giro de notícias dessa semana Espero que vocês tenham curtido aí As novidades Não esquece de avaliar aqui meu trabalho de Little Cap E o Capitão vai falar com vocês aí agora Valeu, falou! E aí pessoal, curtiram as notícias dessa semana? Curtiram aí o trabalho do Little Cap? Não deixa de deixar aquele like Se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade Também ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos E deixa aquele comentário também As redes sociais aqui do canal também vão estar na descrição desse vídeo O nosso Discord e o canal de lives também E se você for comprar qualquer jogo ou DLC ou assinatura do Xbox Acesse também através do nosso link Que vai estar aqui na descrição Que vai estar ajudando demais Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, falou pessoal E até o próximo vídeo